Os cães foram domesticados pela humanidade há muito tempo. Dentre as inúmeras raças que existem hoje, muitos deles foram criados para propósitos totalmente diferentes. Enquanto que alguns grandes cães foram selecionados para ajudar em momento de caça ou para defender criações, outros foram desenvolvidos apenas para fazer companhia. Todos os cães ainda compartilham muitas características e o instinto de seus antepassados selvagens. E isso pode ser perigoso em algumas situações. Levar os cães domésticos para áreas selvagens pode não ser uma das melhores escolhas, principalmente para locais desconhecidos e habitados por grandes animais. Eles podem ser atacados por animais selvagens maiores, principalmente grandes predadores que os encontrarem na sua frente. E nesse caso, um cão virou o alvo de um puma que acabou aparecendo do nada e o atacou. Mas para sua sorte, um homem resolveu ajudar. Esse é o momento inacreditável que um puma aparece correndo em direção a um cachorro que está na sua frente. Outro cachorro também estava lá, mas ele escolheu apenas um para atacar. O dono do cachorro viu o felino atacando e foi ajudar. Pelo que parece, ele acabou golpeando o puma que mesmo assim não solta o cachorro. No final, parece que o homem matou o felino e o cachorro sobreviveu. Dessa vez, esse puma parece que estava doido e acabou morrendo ao atacar o cão.